Aqui, aqui está bem, obrigada. Quer mais alguma coisa? Nada, obrigada. Ah, Rosário. Sim? Você pode pegar aquele livro? Eu estou meio entediada. Quero me distrair um pouco. É claro. Mais alguma coisa? Não. Obrigada. Com licença. Trouxe um chazinho. Como conseguiu andar até a cama? Não me olhe assim, Rosário. Eu estou cansada de ter que depender de vocês. Que não se preocupam nem por um instante se estou vivo ou morta, se preciso de algo. Eu estou aprendendo a me virar sozinha. Tem algum problema? Com certeza você fez muito esforço para chegar na cama. Pois é. E se o que você quer é ter o prazer de saber que eu me arrastei... Fique satisfeita. Eu me arrastei. Estou esgotada. Fora. Me deixa sozinha. Eu estou deixando o seu chá. E vou deixar perto... Para que você não tenha que voltar a se arrastar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rosário. E vai teantar. Não te deixarei rendirte. E eu te sanarei as alas. Corazones invencibles. Por la fuerza del amor.